Interessante isso. E só para reforçar algo que o Mansur citou dos jogadores decisivos, ontem o Diego Costa voltou a marcar e é impressionante o quanto ele, mesmo com o problema de lesão que ele teve e está lutando para recuperar espaço no time, acho que é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Eu acho que o Diego Costa é mais jogador do que o Bright White. E antes dele sair, a influência dele no time era bem grande. O Diego Costa, o número de gols dele nessa temporada, mesmo com menos jogos do que em anos recentes, só não é maior do que da temporada 16-17. Aliás, desde a temporada 16-17, o Wondendo jogava pelo Chelsea, o Diego Costa fez mais gols do que ele já tem nessa temporada pelo Grêmio. E olha que ele não chegou lá em janeiro, não foi uma contratação que começou a pré-temporada com o restante dos jogadores, teve lesões aí no meio do ano, inclusive recentemente jogou com o time de aspirantes do Grêmio para pegar ritmo e foi expulso, inclusive, no jogo. Foi uma confusão no jogo lá. Foi expulso, mas assim, o desempenho dele em campo acrescentando gols são oito gols e três assistências em 18 jogos. É uma excelente média, né? A gente está falando aí de onze participações diretas em 18 jogos. Um número excelente e que certamente o Grêmio vai precisar muito, né? Dessa veia decisiva dele na reta final do campeonato. Para o confronto com o Penharol na Libertadores, jogou com o Grêmio pela 27ª rodada e perdeu em Porto Alegre na Arena Grêmio. Também teve expulsão no Flamengo e a volta de Diego Costa. Para comentar esse cotinho, o Diego Costa joga mais que o Bright White. Também tem os rumores que Tite poderá voltar para o Grêmio caso o Renato Gaúcho saia do Grêmio. Confira as análises dos comentaristas que analisam a vitória do Grêmio. Um grande feito aí que se afasta do Z4, principalmente do rebaixamento que assombra o time Grêmio Créditos ao Redação Esporte TV da Globo. O que ficou claro apenas, e isso é preciso ser dito, inclusive na comunicação com a arquibancada. O desgaste e a necessidade de reduzir a sua força máxima, digamos assim, é como se o desgaste só tenha se apresentado ao Flamengo no Campeonato Brasileiro o tempo todo. Ele nunca se apresentou na Copa do Brasil. Nem no Carioca. No Carioca também. No Carioca raramente se apresentou. Ele não se apresentou na Copa do Brasil. O Flamengo fez, perto da força máxima, dois jogos com o Amazonas, dois jogos com o Bahia. Nova Iguaçu. A Fora Nova Iguaçu, que impactou num jogo de Libertadores do Milionários, dois jogos com o Palmeiras, pela Copa do Brasil, que é um torneio que o futebol brasileiro valorizou bastante, mas que como legado esportivo para um clube, está obviamente abaixo do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Esse torneio foi tratado com uma nobreza maior do que o Campeonato Brasileiro. É óbvio que, por vezes, o desgaste se apresenta e você precisa tirar. E você precisa reduzir carga. Mas você sabe, por vezes, que alguns jogadores, àquela sequência, não vão conseguir dar conta dela inteira. E sempre a opção foi por competições que dão o Campeonato Brasileiro. Isso, além de outras questões que o Flamengo... O Flamengo tem uma temporada dificílima. Copa América, perdeu cinco titulares. Isso ficou claro para alguns jogadores. A partir daí, a sucessão de lesões foi imensa. O trabalho não era simples de fazer. Acho que focar tudo na figura do treinador, acho até que é um equívoco tipicamente brasileiro. Porque é só o treinador. O trabalho pode ser questionado, o Flamengo não jogou o que se imaginava, é fato. Mas não era um trabalho fácil de fazer, pelo que foi a temporada muito atribulada. Uma quantidade de lesões gigantesca, tudo isso. Você parou de formar um time para apagar incêndio jogo após jogo com o que você tinha à disposição. Agora, a decisão conjunta, a comissão técnica, a diretoria, jamais privilegiou, de fato, o Campeonato Brasileiro. Ontem foi apenas uma espécie de oficialização, após uma nota oficial. Que, aliás, tem um momento que diz, a decisão foi tomada visando o foco nas duas competições. Não, não é o foco no jogo com o Penharol, né? Campeonato Brasileiro. Joana de Assis volta daqui a pouco, para a gente falar do São Paulo, não é isso? É, Joana está no próximo bloco. Então é o tempo do cafezinho e ela já se junta a nós de novo. Agora é hora de chamar o Diogo Olivier, direto de Porto Alegre. Ô, Diogo, quando a gente ouviu falar que teve um jogo em Porto Alegre contra o Grêmio e um dos times poupou jogadores para se concentrar nas Copas, quem fazia isso era o Grêmio, não tinha nem dúvida, né? Agora mudou de lado e o Grêmio foi o beneficiário dessa decisão do Flamengo para se aliviar um pouquinho nessa briga lá na outra página do Campeonato Brasileiro. Bom dia. Bom dia, bom dia, Barreto, bom dia, Rodrigo, Mansur, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É o chamado jogo rifado, né? A gente usa muito essa expressão, né? É um jogo que se rifa porque a chance de ir jogando com reservas é maior a perder. O Grêmio, aliás, não foi alívio, não. Foi muito alívio. Eu te confesso que até me surpreendi com a maneira que os jogadores do Grêmio depois, na zona mista, conversando, se referiam ao peso que havia dessa nova proximidade com o rebaixamento, né? Lembrando que o Grêmio chegou a bater lá no primeiro turno 10 derrotas em 15 jogos, se afundou na zona do rebaixamento. Aí teve aquela foto do Renato com o Jeromel e o Cânion. Conseguiu sair da zona do rebaixamento, sofreu nas Copas e vinha numa oscilação. O problema desse jogo de ontem é que o Grêmio precisava da vitória porque a sequência é muito pesada. O Grêmio agora tem o jogo, o seu jogo da Copa Asterisco contra o Criciúma. Mas se o Grêmio não conseguisse a vitória contra os reservas, time C do Flamengo, né? A pressão para o jogo na Arena contra o Criciúma na quarta-feira seria muito grande porque depois o Grêmio só tem Fortaleza, Botafogo e Grenal. Esta sequência, somando inclusive o Bragantino do empate da última rodada e o Flamengo, no primeiro turno, colocou o Grêmio no Z4. Então a pressão era muito grande. Os jogadores do Grêmio falaram abertamente de alívio. Se entrevistava torcedores, eles diziam a mesma coisa. Indo um pouco até na contramão do discurso do Renato, né? Que não estava à beira do campo ontem, né? Ele segue aquelas suspensões em função daquele jogo. O Bahia, o Marcelo Salles, foi o técnico do Grêmio. Segundo auxiliar, porque o primeiro auxiliar, o Alexandre Mendes, foi afastado pelo Grêmio. Ele está passando por um episódio particular, uma denúncia de violência doméstica. O Grêmio o afastou em comum acordo com ele. Ele está fora das atividades no Grêmio até resolver essa questão. Então, assim, o Grêmio precisava demais da vitória. Mas o Grêmio teve o resultado, gente. O Grêmio teve o resultado. A atuação do Grêmio não foi boa. O Flamengo, me atrevo a dizer que foi melhor, teve mais posse de bola. Bom, aliás, o Grêmio dificilmente tem mais posse de bola que o adversário. Mesmo adversários em tese de uma prateleira mais abaixo. O Grêmio não conseguiu fazer... Não teve mais posse de bola porque o Grêmio não tem, assim, uma saída de bola construída que valorize a posse. Normalmente o Grêmio acaba quebrando uma bola e vai tentar disputar a aposta da bola lá, numa segunda, terceira bola lá na frente. No primeiro tempo chegou a ser bastante envolvido, mesmo a expulsão do Carlinhos. Não fez o Grêmio crescer tanto assim no jogo. Talvez tenha impedido uma reação maior do Flamengo. Mas o Grêmio repetiu os erros de dar muito espaço, joga muito espaçado. Tem alguns erros individuais que se repetem, né? Atacante contra o lateral, no caso o Reinaldo. Corta para dentro, gol. Aconteceu contra o Bragantino. O Grêmio não conseguiu se encontrar. Teve algumas atuações individuais, como, por exemplo, a do Monsalve, que sempre consegue encontrar uma solução diferente nas suas jogadas, como essa que a gente está vendo aí, né? Você acha que ele vai levar para a linha de fundo e cruzar. Ele sempre tem uma solução diferente e as coisas passam a acontecer. Mas, então, teve o alívio, mas ficou uma interrogação, porque o rendimento do Grêmio, nesse momento, ele não inspira, assim, uma confiança de que sim, o Grêmio vai vencer um, dois, três jogos e não sofrer no Campeonato Brasileiro em termos de rebaixamento. É o que ficou do jogo. Não foi uma atuação boa do Grêmio. Como eu disse, insisto, a gente na Rádio Gaúcha fala muito com torcedores, durante a transmissão, nenhum deles falou em rendimento. Todos falaram apenas de rebaixamento. O assunto, o G ampliado, não vem. Para o Grêmio, neste momento. Então, essa é uma questão. O Grêmio vai ter que melhorar o rendimento para não sofrer. Você imagina se não tivesse vencido o jogo? Porque ganhando, ganhando o jogo de ontem, ficou a três da zona do rebaixamento, com os jogos atrasados. Mas você imagina se não tivesse vencido. É interessante, né? O Diogo fala do impacto da expulsão. Olha aí, ó. Não mexe nos números do jogo. O Flamengo, como visitante, com time reserva, teve mais poste de bola, mais finalizações, mais finalizações no gol, mais escanteios e até mais desarmes. É, no período que o Flamengo teve um jogador a menos, o Flamengo trocou... Teve um momento que o Flamengo trocou passe por cerca de dois minutos, dentro do campo do Grêmio. Um jogador a menos, né? Isso, não só isso, mas o jogo inteiro demonstrou muita dificuldade do Grêmio para defender. Eu acho que essa formação, ela sacrifica os dois volantes de uma maneira muito pesada. E ontem, especialmente. Porque a gente tinha duas situações ontem. O Alcaraz. Alcaraz saindo da esquerda para o meio, gerando superioridade ali. O Grêmio, a jogada se repetiu uma dezena de vezes no primeiro tempo, e o Grêmio não achava o posicionamento do Alcaraz. Ainda tinha outro problema. Ou por trás dos volantes, ou na lateral dos volantes. Ainda tinha outro problema. O lado esquerdo da defesa. O Soteldo não descia para ajudar o Reinaldo. Então fazia dois contra um toda hora. Matheus Gonçalves com Wesley ali. Ora um por dentro, outro por fora, e vice-versa. E combinando jogadas, o Lohan encostando também para triangular. E assim, dá para a gente dizer que no primeiro tempo o Flamengo só não vence o jogo parcialmente falando, por conta do Marquezinho. O Marquezinho faz duas defesas muito importantes. A finalização do Carlinhos cara a cara com ele. E depois uma cabeçada do Ayrton Lucas no finalzinho do primeiro tempo. É com a bola difícil de pegar. A bola é rápida. É, exatamente. Um escanteio cobrado pelo lado esquerdo. E assim, e o Grêmio foi muito preciso ao chegar ao ataque, né? O Grêmio não teve um volume de... No jogo 11 contra 11, não teve tantas chances criadas. Mas aí tem a diferença de um time que está todo desfigurado com jogadores ou muito jovens ou de um tese no elenco, na hierarquia do elenco, alguns degraus abaixo. E ninguém pode negar que o Grêmio, nesse momento, pode ter as suas dificuldades. Mas tem qualidade técnica na frente para decidir as jogadas. O primeiro tempo do Cristaldo é um exemplo disso. É isso. As duas principais jogadas do Grêmio, no primeiro tempo, tem a participação dele. João Pedro, acho que fez um bom jogo também. A batida na bola do primeiro gol é de grande precisão. Exatamente. É um jogador que tem exatamente essa qualidade. O próprio Soteudo, que defensivamente ajuda muito pouco, mas quando ele recebe a bola pelo lado esquerdo, de frente para a marcação, é muito difícil você parar. Com espaço para tentar o drible, para fazer a jogada individual para a linha de fundo ou para o centro, o Wesley sofreu um pouquinho com ele ontem. Acho que o Grêmio corrige... Eu acho que essa inversão tem, por intuito, corrigir esses problemas. Porque o Reinaldo passa a ter a companhia do Monsalve pelo lado esquerdo. O Monsalve é mais disciplinado taticamente do que o Soteudo. E ajuda o Reinaldo. Isso faz, inclusive, com que o Reinaldo cresça no segundo tempo. Ele tem um pouquinho mais de segurança até para jogar, para atacar no segundo tempo. Faz a jogada do segundo gol do Grêmio, que é uma falha do Matheus Cunha. O Flamengo não tinha do lado esquerdo propriamente um ponta. É. Era o Alcaraz que vinha, evidentemente abrindo o corredor para o Ayrton Lucas. Onde o Flamengo dobrava, de fato, era do lado direito dele, do lado esquerdo do Grêmio. É. E o Grêmio também passa a explorar isso pelo lado do Flamengo. Isso. Porque muitas vezes o Ayrton Lucas marcava mais aberto para esperar o jogador que vinha em amplitude do Grêmio. E o Alcaraz vinha por dentro para fazer uma cobertura. Só que quando você tem um Soteudo, você precisa de uma cobertura mais externa também. É. Você não tinha no Flamengo um time estruturado para essas coberturas, por exemplo. O segundo gol é um exemplo. O segundo gol, Alan, depois que acontece o envolvimento por ali, em tese, quem tem que fechar aquela zona pelo posicionamento da jogada é o Alan, né? Sim. Que demora a reagir. Aliás, mas é um jogo muito ruim. Ele fez uma partida bem abaixo. É. O lance do primeiro gol é um lance que... Esse lance aí, ó. O jogador volante, mesmo que ele não seja um cara forte fisicamente, seja mais franzino, não pode cair desse jeito mediante uma dividida na frente da área, não ter reação, não ter resistência a esse choque. E depois tem a falha no segundo gol. O Alan... Aliás, o Alan, desde que chegou ao Flamengo, você consegue contar, talvez não enche os dedos de uma mão, né? Você não enche uma mão a quantidade de boas atuações dele. E é um jogador caro, um jogador que não tem dado o custo-benefício esperado. E na sequência do erro, na sequência da questão do Alan, o lance do gol tem a infelicidade do Matheus Cunha, né? Sim. Ele não reage bem à forma como a bola chega, ele tenta uma rebatida, um posicionamento até estranho ali com o pé e acaba oferecendo o rebote. Mas ainda só sobre o Grêmio, de fato, assim, o Grêmio, conforme foi recuperando os jogadores ou acrescentando os jogadores no setor ofensivo, ele hoje tem a capacidade de resolver jogos que muitos times que estavam nesse campeonato sob risco não vão ter. Por outro lado, são muitos os momentos em que ele tende a se desequilibrar um pouco no jogo. Verdade. Bom momento para trazer um dado que o Espião Estatístico acabou de me passar. Esse levantamento vai ser publicado amanhã. Então, eu estou aqui com exclusividade e agradeço. É um levantamento do aproveitamento médio dos próximos adversários. Então, isso te dá ali algum grau de dificuldade que você vai enfrentar. Como é que é o seu caminho. Certo. Porque não é só pelo ah, eu acho esse time ruim, eu acho esse time bom. É como ele está desempenhando no brasileiro. Exatamente. Então, o Grêmio tem pela frente adversários com 55% de aproveitamento. Em média? Em média. São poucos os clubes que têm adversários mais, digamos, mais difíceis na média. O Palmeiras também tem 55%, o Inter 56%, o Atlético Mineiro 57%, o Juventude 58%, o Iabá 58%, o Criciúma e o Atlético Goianiense também 55%. O Grêmio então está na metade de cima dos clubes que têm adversários mais difíceis. Esse levantamento é dos times que brigam contra o Jardim. Não, não, tem o levantamento geral. Tem o levantamento geral. 47% para o Botafogo, 55% para o Palmeiras, 51% para o Fortaleza. Esse Botafogo tem uma caminhada um pouquinho mais tranquila. Ou menos difícil. No que se refere ao aproveitamento médio dos seus oponentes. O número mais alto de aproveitamento é 58%. É esse do Cuiabá e do Juventude. O Grêmio está com 55%. Então assim, não tem um caminho dos mais fáceis não. E o número mais baixo que aparece aqui é o de 47%. É o do Botafogo e também o do Fluminense. Esses são os clubes com menor aproveitamento médio dos seus adversários. Ah, interessante isso. E só para reforçar algo que o Mansour citou dos jogadores decisivos, ontem o Diego Costa voltou a marcar e é impressionante o quanto ele, mesmo com o problema de lesão que ele teve e está lutando para recuperar espaço no time, acho que é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Acho o Diego Costa mais jogador do que o Bright White. E antes dele sair, a influência dele no time era bem grande. O Diego Costa, o número de gols dele nessa temporada, mesmo com menos jogos do que em anos recentes, só não é maior do que da temporada 16-17. Aliás, desde a temporada 16-17, quando ainda jogava pelo Chelsea, o Diego Costa fez mais gols do que ele já tem nessa temporada pelo Grêmio. E olha que não chegou lá em janeiro, não foi uma contratação que começou a pré-temporada com o restante dos jogadores, teve lesões no meio do ano, inclusive recentemente jogou com um time de aspirantes do Grêmio para pegar ritmo e foi expulso, inclusive, no jogo, uma confusão no jogo lá, foi expulso, mas assim, o desempenho dele em campo acrescentando gols são 8 gols e 3 assistências em 18 jogos. É uma excelente média, a gente está falando de 11 participações diretas em 18 jogos, um número excelente e que certamente o Grêmio vai precisar muito nessa veia decisiva dele na retrafinal do campeonato. Só sobre o Flamengo, duas coisas rapidinho, acho que o jogo de ontem ficou provado para mim o quanto o Matheus Gonçalves precisaria ter mais oportunidade ao longo da temporada. Eu estava fazendo o levantamento hoje mais cedo, ele fez o terceiro jogo como titular no ano, o Flamengo tem mais de 50 jogos, e ele fez apenas o terceiro jogo como titular, um jogador que já tinha se destacado em outras temporadas e que muitas vezes não foi utilizado no setor em que ele rende melhor, pelo lado direito do campo. Muitas vezes foi pelo lado esquerdo. Muitas vezes pelo lado esquerdo, algumas vezes por dentro. A gente entende a questão de você tentar controlar ali a quantidade de minutos do jogador para que ele não se queime, para falar o português claro. A gente está falando de um atleta que já é profissional do Flamengo há três temporadas, que já passou por um empréstimo para o Bragantino. Sabe uma coisa que aconteceu para mim nessa temporada do Flamengo? Eu acho que tem uma série de questões em termos da gestão do futebol do Flamengo que são merecedoras de debate. Por exemplo, aconteceu com alguns clubes, mas com quem tem um orçamento desse tamanho, é difícil você entender que quase em outubro tem jogador que está tentando entender onde está porque acabou de chegar. O Flamengo foi ao mercado algo com uma escassez que já se anunciava desde antes da Copa América. O Flamengo foi resolver os seus problemas de mercado na última semana da janela. E esses caras chegaram para dentro do campo. Não é chegar para se incorporar ao trabalho e ver quando pode ser utilizado. Não, garotão, troca de roupa e vamos embora. Agora, parte dessa sensação de escassez, para mim, ainda mais se você olha para um dos principais candidatos ao título que é o Palmeiras nos últimos anos, ela se dá quando a participação dos jogadores mais jovens é tão pequena em termos de minutos. Aí, é impossível para mim dizer que a comissão técnica desenvolveu pouco esses jogadores. Esses jogadores, por alguma questão do dia a dia, não passaram confiança de que estavam à altura para jogar. É difícil, a gente não vê o dia a dia, a gente não vê o treino. O fato é que a diferença de protagonismo que tem, por exemplo, os jovens do Palmeiras em dado momento e os do Flamengo, ela é importante. Sim. Porque se você for atravessar temporada após temporada com tão pouca participação desses jogadores, primeiro que vai custar caríssimo cada campeonato que você vai tentar ganhar. E segundo que a tendência é você ter uma sensação de escassez grande a todo momento. E assim, o que comprova essa tese é que esses jogadores eles deram boas respostas em momentos diferentes. A gente pode falar, por exemplo, do Lohan, que durante o período da Copa América fez bons jogos pelo Flamengo. De repente ficou absolutamente distante. Mal foi relacionado. Mal foi relacionado e muitas vezes ficou no banco sem entrar, sem ter um substituto na função do camisa 10 entre aspas mesmo antes da ida ao mercado que você que se encontrasse no elenco com a característica. Citei o Matheus Gonçalves. A gente está vendo aí a grande jogada feita pelo Everton Araújo que já tinha entrado num jogo contra o Atlético Paranaense no primeiro turno empatado no finalzinho. Tinha tido boas participações ali na reta final dos jogos. Jogou muito bem contra o Bahia pela Copa do Brasil. E ontem foi bem de novo, mais uma vez. Acho que se a gente for pegar a hierarquia dos volantes do Flamengo hoje, ele não pode estar abaixo do Alan por aquilo que ele entregou recentemente. Então, isso me passa a sensação de que talvez a interpretação não foi a correta. De que esses jogadores não dariam a resposta. De que eles não mereceriam mais oportunidades, mais minutos em campo. É uma sensação. Não dá pra ter certeza do que você falou. A gente não está no dia a dia do treinamento, do comportamento, do que acontece extra-campo. Tudo isso influencia nas oportunidades que esses caras vão ter. E só pra arrematar, não existe 12 jogadores não terem condições de jogar um jogo. Não existe isso. Não tem fisiologista que vai te falar isso, preparador físico que vai te falar isso. Existe o desgaste de alguns, existe sim você ter como prioridade um jogo que você precisa virar um resultado pra você alijar o Campeonato Brasileiro de uma temporada de um clube que investe tanto como o Flamengo. Rapidamente, eu acho que a gente tem que ter só um certo cuidado quando a gente fala da questão de poupar, pra gente não parecer negacionista da ciência, né? É, justamente por isso que eu falei, 12 jogadores ao mesmo tempo é quase impossível. É óbvio que o calendário Aí é uma epidemia de desgaste. Exatamente. É óbvio que o calendário do Brasil ele é insano, ele é disfuncional, ele tem todos os defeitos do mundo e ele obriga você a fazer escolhas em muitos momentos. O que ficou claro apenas, e isso por vezes é preciso ser dito, inclusive na comunicação com a arquibancada, o desgaste e a necessidade de reduzir a sua força máxima, digamos assim, é como se o desgaste só tenha se apresentado ao Flamengo no Campeonato Brasileiro o tempo todo. Ele nunca se apresentou na Copa do Brasil. No Carioca, no Carioca também. No Carioca raramente se apresentou, ele não se apresentou na Copa, o Flamengo fez perto da força máxima dois jogos com o Amazonas, dois jogos com o Bahia, Nova Iguaçu, fora o Nova Iguaçu que impactou num jogo de Libertadores do Milionários, dois jogos com o Palmeiras pela Copa do Brasil, que é um torneio que o futebol brasileiro valorizou bastante, mas que como legado esportivo para um clube está obviamente abaixo do Campeonato Brasileiro e Libertadores, esse torneio foi tratado com uma nobreza maior do que o Campeonato Brasileiro. É óbvio que por vezes o desgaste se apresenta e você precisa tirar e você precisa reduzir carga, mas você sabe por vezes que alguns jogadores àquela sequência não vão conseguir dar conta dela inteira e sempre a opção foi por competições que dão o Campeonato Brasileiro. Isso, além de outras questões que o Flamengo tem uma temporada dificílima, Copa América perdeu cinco titulares, esticou corda para alguns jogadores, a partir daí a sucessão de lesões foi imensa. O trabalho não era simples de fazer. Acho que focar tudo na figura do treinador acho até que é um equívoco tipicamente brasileiro. Porque só o treinador. O trabalho pode ser questionado, o Flamengo não jogou o que se imaginava, é fato, mas não era um trabalho fácil de fazer pelo que foi a temporada muito atribulada. Uma quantidade de lesões gigantesca, tudo isso. você parou de formar um time para apagar incêndio jogo após jogo com o que você tinha à disposição. Agora, a decisão conjunta, a comissão técnica, a diretoria, jamais privilegiou de fato o Campeonato Brasileiro. Ontem foi apenas uma espécie de oficialização após uma nota oficial, que, aliás, tem um momento que diz que a decisão foi tomada visando o foco nas duas competições. Não, é o foco no jogo com o Péron, né?